Salve, salve família, beleza? Tudo bem com vocês, Mapontes aqui, mano, chegando pra trazer mais um Visão de Free Fire Hoje, dia 21 de maio, tô gravando esse vídeo aqui pela madrugada Atualizou aqui o Free Fire, já vamos entrar e vamos ver aqui as novidades, incluindo, mano, como você pegar essa skin aqui do Campeonato Mundial Como você pegar o Despertar do Andrew, aqui, ó Primeiro, já vamos começar aqui, mano, primeiro, não, aliás, antes de tudo, mano, já vai deixando aquele like aí pra fortalecer, beleza? E é claro, galera, no final do vídeo eu vou estar mandando salve aí pra galera aqui no último vídeo que eu postei, card tá aqui em cima E também na descrição, no primeiro comentário fixado do vídeo, no último vídeo que eu postei Falando como você entrar no servidor avançado, cara, e a galera pediu salve lá Então eu vou mandar salve aqui pros três primeiros que pediram salve lá A mesma coisa vai valer pra esse vídeo aqui Se você for um dos três primeiros que pedir salve aqui, no próximo vídeo eu vou estar trazendo aí pra vocês, beleza? Então acompanha o vídeo todo até o final pra você não perder, beleza? E é claro, mano, se você ainda não baixou o Kawai, baixe o Kawai, usa o meu link Que também vai estar no primeiro comentário fixado aí pra você estar ganhando uma graninha E quem sabe aí, mano, tá comprando o seu passe de Elite aí totalmente de graça, beleza? Então é só ir no link que tá aí no primeiro comentário fixado Baixa o Kawai, usa meu código que você já ganha um troquinho Convida mais alguém e você vai estar ganhando aí muita grana de grátis, beleza? Vamos lá! Chegou este evento Torre de Tokens Que tá mais ou menos aí, mano, se você girar esse evento, é como eu disse Você girando os eventos no início, logo quando ele chega A chance de você pegar os itens são mais rápidas, são melhores, né? Eu não vou tentar pegar esta skin, mano, sabe por quê? Porque ela é daquelas que você junta os Tokens Ou seja, no mínimo você tem que dar aí sem querer, por nada Por nada aí você vai ter que fazer pelo menos 5 giros E se você tiver sorte que em cada giro caia esse Tokens de Lua, tá? Se não, mano, você vai ter que girar muitas, muitas vezes E aí, mano, é onde que tá aquele detalhe? Aqui dentro tem, ó, fragmentos de memória Cartões temporários aqui de, né? Cartões de recompensa Mapa do tesouro, chamar airdrop, fogueira e radar, tá? Além dessas caixinhas de armas aqui Aí tem essa prancha aqui que é bacaninha e tal Mas, mano, é muito difícil você conseguir tirar essa lua aqui Porque, ó, olha o tanto de itens que tem aqui dentro Pra um só, uma lua, né, mano? Você tem que pegar 5, tá? Então, por isso que eu não vou nem tentar Pode ser bacaninha, pode ser legal Mas não vou tentar pegar essa skin aqui E não recomendo você tentar Porque depois a galera ainda vai mandar isso aqui baratinho Em alguma caixa, então por isso que eu não vou fazer Tá? Se você já conseguiu pegar, comenta aí embaixo, beleza? Vamos mais pra frente aqui, ó Caixa de papelão Chegou ontem essa caixa, mas eu não quis gravar nada a respeito dela Porque ela trouxe aqui um outro item muito raro Tá? Que tava um item raro Que era esse facão aqui Que é um facão de mestre, mas não é de mestre, mano Ele é de mestre porque tem um símbolo de mestre Mas não é de mestre porque ele não foi dado na patente mestre Mas era um facão raro, mano E agora a Garena Simplesmente resolveu trazer de volta aqui Nessa caixa, tá? Legal, né, Garena? Brigadão, valeu E também tem aqui a prova da bexiga Que chegou também dia 19 Né? Pra você pegar essas 3 Uma dessas 3 skins aqui que você escolhe Você bombeia a partir de 9 E vai aumentando Até chegar no valor máximo Que você conseguir pegar aqui, tá? O grande prêmio é garantido em 7 giros Sendo que ele vai aumentando Ele começa com 9 Aí vai 19, 29, 49 Aí eu, se não me engano, acho que é 159 E assim vai subindo, mano Então, também Eu só fiz um giro aqui rapidinho Só pra fazer o teste Fiz um giro de 9 E já foi pra 19 Já vou deixar quieto também, mano Esse negócio de ficar assim, ó Que não tem um valor definido pra você ganhar Vou fora, mano É o famoso loot box, né? Vamos mais pra frente aqui É oferta especial Personagem Mas não é isso É isso aqui, mano É a loja de trocas Como que você vai estar pegando Esse token aqui Pra você trocar por isso aqui É isso que eu vou falar nesse vídeo aqui Como que funciona Esse evento aqui Loja de trocas Tá? E o evento do mundial Primeiro aqui O campeonato mundial de Free Fire Quando você entrar Você tem aqui O despertar do Andrew Você tem aqui Pra você clicar aqui Você já vai direto Assistir dentro do próprio Free Fire As classificatórias E a final Tá? Do mundial Você vai assistir direto aqui, tá bom? E também tem o chute do vencedor Tá? O chute do vencedor Esse aqui Só vai abrir daqui a 3 dias É onde você vai dar um chute A titana adivinha Quem vai ganhar o evento E com isso, é claro Você vai estar ganhando premiação aí Beleza? Aí agora você me pergunta Mas como é que eu pego Esse token aqui, Marcelo? Já vou mostrar Já vou falar pra vocês, beleza? Hoje quando você entrar aqui Você vai vir aqui Nesse check-in Pra você já estar coletando aqui Você vai fazer um check-in E vai ter um giro aqui, tá? Esse aqui são giros Que você vai ganhar todos os dias Você vem aqui, ó Dá um giro aqui É um por dia, diariamente E você pode estar pegando Este emote aqui Vale ressaltar Que ele vai ser provavelmente O último item Que você vai conseguir pegar A menos que você seja muito sortudo E pegue ela com o primeiro giro, beleza? Então isso aqui são árvores Pra você plantar no lobby Tá? Que pode dar até aí Diamantes aleatórios Até 10 presentes, né? Então são aqui com nada Você tem aqui 3 árvores Tá? Pra você pegar E o grande prêmio É este emote estilo do mundial Onde ele pula aqui Com essas duas armas Olha aí, mano Que da hora, velho Ele pega o troféu, velho Muito da hora Esse emote, né? Mas provavelmente vai sair Só no último dia, né? Faça check-in durante o evento Colete recompensas Para os coletá-los Mas para poderes obtidos na caixa Beleza? Então esse aqui É o check-in Esse aqui só vai valer Uma vez por dia Que você vai entrar E vai fazer o check-in Beleza? Coletar Esse coletar Conforme você for fazendo As partidas Dentro das partidas Eu vou estar mostrando aí Para vocês Você vai estar encontrando Esse token aqui Tá? E você vai coletar Tá? Dentro da partida É uma forma de você Coletar ele E através deles Você vai poder trocar Aqui por ticket diamante Árvore de plantar no lobby Ticket diamante Este banner aqui do mundial O avatar do mundial E a skin do jeep Do mundial O caminhão monstro do mundial Você vai conseguir trocar tudo aqui Através desse aqui Que você vai encontrar Nas partidas Mas é só na partida Que eu acho isso? Não, cara Calma aí Que já vamos chegar Que tem outros lugares Que você vai coletar O despertar Você vai conseguir liberar ele Mas somente Esse despertar aqui Você só vai conseguir Aqui é despertar Desblocará Quando o Andrew despertar Aí que você vai conseguir pegar Essa skin feminina aqui Do mundial Beleza? Você vai conseguir Quando despertar o Andrew Como que eu desperto o Andrew? Aí agora Vou mostrar aqui pra vocês Despertado o Andrew Você vem aqui Neste único bonequinho E você vai fazer As missões Missões diárias Todos os dias Quatro horas Ela abre E você vai coletar aqui Então aqui as missões Elas vão mudando Por exemplo Eu já fiz aqui Uma aqui Que foi clássico ranqueada Já fiz mais uma aqui Dois inimigos com AK-47 No modo clássico Em qualquer mapa Aqui mais mil pontos Em qualquer mapa Também consegui Então consegui 3 já 3 despertar dele Beleza? Então já subi aqui Um pouquinho o progresso E completar uma partida Em qualquer modo Você ganha mais uma árvore de lobby Beleza? E veio pra cá O progresso Então ele vai aumentando aqui Conforme você for coletando Vai aumentando Como que eu coleto mais aqui Tem aqui né Tem aqui as tarefas Pra você fazer São essas E também tem Como você coletar Aqui ó Nesse item aqui Então aqui Você vai poder trocar Por esses aqui Você pode trocar até por 3 árvores Esses tokens E também pode Pegar esses outros itens Eu não vou pegar as árvores Agora porque eu tô focado Em pegar esses 3 aqui Então depois eu vou fazer isso Então dentro das partidas Você consegue esses tokens Tá? E também fazendo As tarefas diárias Você também consegue ele Então tá mais fácil Você conseguir pegar Dentro da partida Assim que você vai despertar ele Depois que você despertar Você vem aqui no coletar E aqui vai tá Aberto pra você Coletar essa skin Tá? Skin feminina Aqui eu tenho óculos Tem o batonzinho Tá? Tem o chapéuzinho Tá? O boné Tem a skin completa Mano Feminina Além da insigna Do mundial Que você vai coletar ali Então é isso mano Esse é o evento do mundial Curtiu o vídeo? Então já deixa aquele like Zão doidão E agora vou mandar o salve aí mano Pra galera que pediu no último vídeo A Anne Katieli Que pediu aí né Pediu um salve Então tá mandado um salve Ela que sempre tá comentando aqui Mano Comenta A maioria dos vídeos Ela comentam Vamos mandar aqui também Um salve também Para o BielTV007 Que também pediu um salve Mandar um salve também Para o LKzinhoFFX Tá aí mano Então esses são os 3 primeiros Que comentaram no último vídeo E se você quer ver Você salve aqui mano Só comentar aqui embaixo Então é isso galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Fiquem todos Fiquem todos com Deus E eu fui galera Valeu Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus